Fala galera, aqui que a gente ta falando aqui de pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastful de 2017 galera E é isso galera, pedem deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha na rede social galera Meus amigos, galera no ultimo vídeo a gente só conseguiu 4 pontos ai no ultimo vídeo, só foi uma vitória contra a equipe do Malocca Deixa eu ver aqui, já to até esquecido no vídeo de ontem, foi contra a equipe do Raio Valecano ali contra o Malocca Que a gente ficou no 0 a 0 contra eles e ficamos ali com 4 pontos Nesse vídeo aqui, bora ver a equipe do Mirandes, Mirandes? Não é Mirandes, é Mirandes ali Depois vem a equipe do Almere ali, depois vem a equipe do Cordupa e por ultimo a equipe do Gynastick ali galera Então vamos aqui, vamos aqui, vem ver a gente ta aqui ó, enxofiando a que a gente já está, estamos aqui ó A gente está colocado ali com 40 pontos, 26 jogos já se passaram ai, a gente tem 11 vitórias, 7 empates e 8 derrotas no campeonato Não é uma, é uma boa campanha galera, é uma boa campanha mas a gente tem que jogar melhor se quiser subir para a primeira divisão Mas eu queria ta brigando aqui pelo título, mas quem sabe da pra gente conseguir isso ai Ai bora tentar primeiro aqui, entrar no G4, então vamos que vão aqui, bora pegar a equipe do Mirandes ai Pelo campeonato espanhol, pela League 2 ai, do campeonato espanhol, bora ver aqui a nossa equipe Bora fazer alguma mudança aqui no nosso time não, eu vou tirar aqui, deixa eu ver ó, vou tirar esse marinho Vou começar aqui com o Carilho, vou deixar marinho, vou deixar marinho aqui, vou ver o melhor ali Vou tirar aqui ó, vou tirar esse emertério, vou botar aqui esse Matos aqui Pronto, esse é o time galera, esse é o time ai, bora ver se ele consegue uma vitória contra a equipe do Mirandes ali Per esse campeonato espanhol, pela League 2, deixa aqui de vermelho E esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Mirandes ali ó, 0x0 por enquanto Nossa, 1x0 para eles, up, abre o placar ali para a equipe deles Nossa, já começou muito, nossa, eu não sei o que está acontecendo Até chute contra 5 ali, da equipe deles, e a gente não consegue abrir o placar Deixa eu mudar aqui ó, deixa eu mudar aqui ó, deixa eu mudar aqui ó, deixa eu mudar aqui ó Deixa eu ver mais, eu acho que é só essa mudança, a gente não tem muito o que fazer aqui no ataque Então vamos, acho que vamos aí, para de ser segundo tempo, a gente consegue um empate ali com boa relação Muito bom, agora só precisamos virar o joguinho, só quero virar o jogo ali, deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver, vou tirar, não sei se não, difícil excluir no meu campo né Não tem muito o que fazer não, deixa assim Vamos, vamos para o resto aqui do jogo, 1x1, nosso expulso aqui, nosso volante aqui Fed-San-Emertero ali, bora botar aqui ó, vou tirar aqui esse Vou tirar esse, tá cansado, tira ele aqui, bora botar aqui esse, cadê? Ah não, trouxe outro volante da gente Desce, desce uma cabeceira, vou botar aqui esse, Giocha, bora esse Giocha aqui ó Pronto, Panclone, para esse assunto do jogo, contra a equipe do Mirandes ali Ah, ficamos novamente no empate, a gente vem do empate do último vídeo E mais um empate aqui agora contra a equipe do Mirandes ali Bora pegar a equipe do Almere ali, pela Ligue 2 Ó, a gente tá ali com, nossa, conseguimos um pontinho aí só Bora ganhar, a gente tem que ganhar esse jogo Bora tentar ganhar aí para a equipe do Almere ali Que ele é o 14º colocado aí do campeonato Bora tentar arrancar essa vitória Temos um desfoque no meu campo O jogo vai ser fora de casa, então Vou botar assim ó, bora jogar assim, bora ver se ele consegue uma boa vitória Ou assim, ou assim, assim deu bem boa hein Deixa assim, para deixar assim Com a equipe do Almere, bora mudar para a função Não tá dando para as outras formação Bora tentar outras Vou botar esse David Carmona aqui no HD, esse Emeter aqui Eu acho que é só essa mudança ali Vamos que vamos para o jogo ali contra a equipe do Almere Ó, tem esse Cristiano Gonzalez aqui mais da esquerda Então deixa assim, vamos que vamos ali contra eles E isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Almere Ele é 0x0 por enquanto Bora assim, mas a gente tem que voltar a vencer A gente começou bem demais aí o campeonato Não ter corrido o campeonato, a gente não vem jogando bem Ó, eles estão jogando muito melhor que a gente Diz assim, eu não posso parar contra 40 da gente, ele deu 7x8 contra 5 ali da gente Deixa eu ver ó, o time dele Não tá cansado Tá totalmente descansado na equipe deles A gente não tá conseguindo encaixar Nosso time, a gente não tá conseguindo Encaixar a nossa equipe É, não tem muito o que fazer Vou deixar assim, bora ver se ele consegue Marcar pelo mesmo gosto Se a gente mudar de formação dele, etc Vou tentar, vou tentar Botar aqui de formação Botar agora 3 atacantes pra cima deles A gente começou defensivo Agora no segundo tempo a gente vai pra cima deles ali Vou botar aqui ó Esse Mariano ou esse Carilho Carilho ou Mariano Vou botar esse Mariano aqui Pronto, vou deixar assim Vou deixar assim Parecer as tentas do jogo ali contra a equipe Eu vou ter que tirar aqui também O volante Deixa eu ver se tem Exato cabeceio Exame e marcação Despeço pra cá Despeço pra cá Despeço pra cá Pronto Pronto, vamos aí Parecer as tentas do jogo Zero, você já consegue fazer um zinho ali ó Nossa, 2 a zero ali E porra lá Se ele faz 2 a zero pra gente A gente começou bem demais assim Vou deixar assim ó Vou deixar assim Eu sei que tenha Tenha deixado aqui pela lateral Isso eu ia mudar Mas tá ali já pelo meio A gente consegue ali Faz o deitou O golzinho E conseguimos 3 pontinho Jogando fora de casa ali Contra a equipe do Almera ali Só fala se eu mudei Deu certo ali Muito bom Muito bom Revencionada defensiva Depois Botamos aí o time pra cima deles ali A gente consegue aí Arrancar 3 pontinho Bora pegar agora a equipe do Cordova aí Pela Ligue 2 Deixa eu ver aqui Eu pensei que a gente era esse aqui ó Eu sei que a gente estaria no G4 Mas não A gente está aqui ó Em 7 colocado ali Com 44 pontos Nosso líder Está aqui ó Agora em 4 colocado Então tem chance da gente chegar nessa liderança Tem muita chance ali Faltando aí 9 rodadas aí Para acabar o campeonato Então vamo que vamo Vamos pegar agora a equipe do Cordova Pelo campeonato Espanhol Pela Ligue 2 Deixa eu ver Eu vou botar o time pra cima Vou botar aqui ó Nesse 4-3-3 aqui Vou deixar assim ó Bora ver se dá certo Deu certo lá contra o Almery ali Então muito bom Bora ver aqui ó Esse ultime Deixa eu ver Tá certo Tá certo aqui Porque todas as vezes ele fica bugado Esse bicho fica aqui No terceiro banco Tá certo ali Então vamo que vamo ali Contra a equipe Do Cordova É isso galera Vamo que vamo ali Contra a equipe do Cordova Nossa a gente começou muito bem ali ó Mas olha pra gente ali Mata os nossos conseguirem de parte ali com o Rodrigo Nossa vira jogo Vira o jogo ali a equipe do Cordova Deixa eu ver ó O jogo tá bem A gente tá jogando bem A gente tá jogando a mesma formação Deixa eu ver A gente não tem muito o que fazer né galera A gente tá bem Mas eles estão melhor que a gente ali Bora tentar reverter esse aí Bora tentar reverter esse aí Bora tentar reverter esse aí Funk Vamo ali 2 Eu acho que vai ser um empate ali com o Borlaço Muito bom 2 a 2 ali Contra a equipe Nós fizeram mais possível Nos ataques de jogos Que fica saindo um gol pra cada lado Eu vou deixar assim Porque a ultima vez que aconteceu isso Eu fui mudar A gente levou o gol E perdemos o jogo ó 4 a 3 E a gente fica na derrota aqui A gente perde ali pra equipe do Cordova Não conseguimos Esses 3 pontos Jogando dentro de casa ali ó Matos Borlaço E viveu os 3 gols pra gente Bora ver aqui A gente vai pegar agora aqui a equipe Do Ginastic Pelo Campeonato Espanhol Ligue 2 Tô falando demais aí Beleza Bora aqui pro jogo Vou deixar Deixa eu ver ó 1-4-4-2 Eu vou começar na deficiência Vou fazer aquela tática Que eu fui lá contra a equipe do Almere Bora ver se dá certo Contra o Ginastic Pronto Vou deixar assim No segundo tempo Deixa eu botar aqui ó Cadê? Ele aqui Esse tá em vídeo aqui Pronto Esse é o time Vamos aqui Vamos ali contra a equipe deles Tem galera Quase que eu não me esqueci não Já que dei branco É isso É isso galera Vamos aqui Vamos ali contra a equipe do Ginastic Começou muito bem ali ó Porra Laço 2-1-0 pra gente ir Bora team Bora Nossa Conseguir um empate ali Pra ver aqui ó A gente tá bem ali ó Nove chutes contra sete Lander está jogando aí Fora de casa Deixa eu ver Vou deixar assim ó Vou deixar assim ó Vou deixar assim o time Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo 1-1 ali Contra a equipe do Ginastic Pode sair mais um golzinho Não vai ser E já tá bem que não é 12 chutes Bora fazer uma mudança Deixa eu ver Vou botar aqui pra cima Bora botar aqui pra cima Bora ver se a gente consegue Arrancar essa vitória aí Com mais custo de diferença Eu recuo aqui Vou botar aqui pra cá Vou botar aqui mais o atacante Vou adiantar esse pra cá Esse vem pra cá Esse pra cá Pronto Esse é o time E bora botar aqui Marion É chefe de ali Pronto Vamos que vamos aí Parecer as dentro do jogo 1-1 contra a equipe Nossa fizeram o gol da vitória Não Digou ser um empate Fizeram mais um golzinho É Não foi O que eu esperava Gente Perde novamente Fora de casa Contra a equipe do Ginastic Pensei que a gente ia ganhar o jogo Mas não deu Não deu Mais uma derrota aí no campeonato Tem aqui o jogo da seleção Ó vou pular isso aqui E no próximo vídeo ó Tem jogo aqui contra a equipe do Getafe ali Deixa eu ver aqui A gente está aqui ó Nossa tá Estamos caindo demais aí Estamos caindo demais aí no campeonato Estamos aqui com 44 pontos Tem um jogo aqui contra o Getafe Acho que eu vou fazer esse jogo hein galera O Getafe está aqui ó Está lá embaixo ali com Com 33 pontos Bora tentar ganhar esse jogo ali Para que deles E tentar ali Subir mais um pouco aí na tabela Vamos aqui Vamos aqui pro jogo Vou botar o time aqui pra cima Vou deixar aqui essa formação Time totalmente ofensivo E não vou mudar ninguém Vou deixar assim Aliás vou mudar só esse aqui ó Pronto Deixa assim o time Vamos que vão ali contra a equipe Do Getafe E esse galera Vamos aqui vão ali contra a equipe do Getafe ali ó 0x0 por enquanto Bora time Bora ganhar esse jogo 0x0 que eu só vou fazer um golzinho lá com o Diego Gonçalves Começamos muito bem Já não vai posso bora Mas a gente começou ali a pedir um pra cagar Então vamos aqui Vamos para esse segundo tempo ali 1x0 pra gente Tomara que não seja aquele jogo aí Porque a gente está com a mesma formação da gente Que sai um gol pra cada lado Faca pau Joga ali 3 pontos Essa aí A Xen consegue ali 3 pontinho Aí no campeonato Bora ver aqui ó Como a gente está ali Nossa seleção está ali ó Com 1x0 na seleção argentina Estão em demais jogos Bora acabar logo com isso aí Empatou a seleção argentina Deixa eu ver ó Está ali com 29 pontos ali na nossa seleção Agora no próximo vídeo Bora pegar a equipe do Girona aí Pelo campeonato Espanhol Pela Ligue 2 A gente está aqui ó Em 7x1 colocado ali Com 47 pontos Se a gente ganhar no próximo jogo aí A gente pode brigar aqui ó Pela quinta colocação E quem sabe aí Brigar aqui Pela SG4 Que ela vai ser no próximo vídeo A gente não pode perder esses últimos jogos aí A nossa Só falta poucos jogos aí Para acabar o campeonato galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um beijo a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe a minha rede social galera Deixe seus amigos E até o próximo vídeo Fui Fui